E aí galerinha do YouTube, pessoal hoje eu vou mostrar para vocês aqui como codificar o controle do alarme ECP ou Taramps, para quem não sabe essa marca ECP ela foi vendida para Taramps, agora Taramps que está fabricando esses alarmes, então o controlinho não sai mais escrito ECP, ele mudou um pouquinho o formatinho aqui, não sai mais escrito ECP, a frequência do controle e o procedimento de codificação é o mesmo, se você tiver um controle, um alarme ECP e der pau no controle, você pode comprar o Taramps, se você achar o ECP preferir, tudo bem, opa, mas você pode comprar o Taramps mesmo, que vai funcionar normal, então pessoal, mas antes, antes eu quero que você se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda, deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, dá a sua curtida, beleza? Isso aí ajuda muita gente e agora eu vou mostrar para vocês aqui, nossa, minha orelha está queimando aqui, acho que tem alguém falando mal de mim. Então pessoal, você localiza aí o seu botãozinho mestre do alarme, geralmente ele fica posicionado aí na caixa de fuzil, colado aí embaixo do painel, escondidinho aí, dê uma procurada que você vai achar, certo? O controle está aqui na minha mão, o que você vai fazer? Achando o botão mestre, a chavinha mestre, você vai ligar a chave do seu veículo, segurar o botãozinho mestre apertado, você vai ver que ele vai emitir, você vai esperar um pouquinho, ele vai emitir um bip longo, ao emitir esse bip, ele vai acender a seta, a hora que a seta acender, você ainda segurando o botão mestre, não solte, continue segurando, e aperte junto os dois botões do controle aqui, o que abre, o que fecha o carro, certo? Ele vai emitir outro bip, confirmando que foi codificado, você desliga a chave do veículo e testa, ele vai estar funcionando. Se caso acontecer de não funcionar, você tenta de novo, você faz o mesmo procedimento de novo, porque esses alarmes aqui, eles são meio problemáticos, vamos dizer assim. A ECP, eu não sei porque esse alarme dá tanto problema, no caso de descodificar. Às vezes o cliente vem aqui, o alarme não está funcionando, você vai lá, codifica o controle, ele volta a funcionar. Passa um tempo, ele descodifica sozinho, então ele tem um problema ainda. A tarampas eu já não sei se está com esse problema, porque mudou o projeto, né? É a mesma frequência, o mesmo controle e tudo, mas eu não sei se ainda está com esse problema. Beleza, galera? Se gostou do vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, um abraço!